Ai como eu amo essa série E amo tanto que não consigo Parar de jogar É muito da hora ser Ser destruído Por um tiro maluco Mas tá tudo bem, calma galera, vai dar certo Esperar o momento certo ali Vai tiro, passa logo, tá tudo bem Vai cair só um, ô coitadinho Daquele menininho que caiu Foi embora, agora batalha com os Zéfios, opa, conseguimos passar No meio Por que que eu ativei essa bomba? Agora a gente vai pra batalha A gente tem um monte de A pra fazer fusão Aqui, vamos fazer a fusão De todos, a gente tem de tudo Aqui agora hein, vamos colocar esses outros 7 A que nós conseguimos Também, o Cezinho ali tá Feliz, ele vai fazer fusão Aqui, aqui também e aqui Eita, agora nós temos Nós estamos, se liga galera Porque nós tá um O pai tá um rapaziada Olha aqui ó, um Vamos mandar dois A aqui também E a gente pode mandar mais um Azão Aqui também, vamos colocar eles atrás Porque daí eles não vão tomar dano Enquanto o O e o N briga O Zá fica só faceirinho ali Cutucando os caras ali E já era Sobrou o O guerreiro Vai bater em todo mundo Tô falando galera, esse O tem uma brabeza Que ainda bem que ele é do nosso time Opa, que beleza Ganhei três chaves 41 mil é o máximo Dessa vez eu vou pegar a fileira do meio 33 mil, meu amigo Tá, deu um número bem legal ali 33 mil em uma das Encontradas que eu tive 46 mil de dinheiro Dá pra comprar mais alguma coisa Tem um spin girando aqui A gente vai aceitar né Vamos pegar esse spin logo 4 mil de dinheiro, isso é bom também Agora eu tenho 50 mil de dinheiro Galera Pegar aqui, beleza Conseguimos pegar bastante gente aqui pro time Vamos aqui pelo cantinho Dois ficaram pra trás ali, coitados Pegamos a chave Vamos pelo cantinho Conseguimos evitar a briga com um F Vamos fazer um D Beleza Tem bastante coisa pra gente comprar Acho que eu vou comprar os atiradores Vou comprar os izinhos fofos Com a J K Nova fusão a ser descoberta L com L é igual a Temos um P rosa agora O izinho pode ficar aqui ó Na frente dele E é tudo que eu tenho Podemos ir pra batalha Olha lá O P tira metade da vida do outro P P está P de pronto Para a batalha Poder do P do pai Mais 7 Mais 5 Pegar a chavezinha pelo cantinho Ih, aí vai diminuir um monte hein Menos 3 Mais 11 agora Beleza Eu não queria ativar a bomba Mas não tem como não ativar Vamos fazer assim ó Só uma fusão E colocar o outro Pronto Encheu o time A casa está cheia hoje galera Já tem alguns as guerreiros Caídos por ali Mas o O sempre é forte guerreiro E vai para a batalha até o fim Acabando com todos os seus adversários O O merece o like Like para o O galera Quem é novo se inscreve no canal Para o M A gente está chegando a 600 mil inscritos Muito top Opa Opa Só uma para fechar as três Ficamos cheio de coisarada Agora ó Juntar esse aqui também Fizemos um E Beleza E dá para colocar os outros quatro E já ir para a batalha Já Sem muita estratégia mesmo Porque eu acho que a gente está muito mais forte que o adversário Eu estou extremamente enganado hoje gente Eles tem um O poderoso e eu não percebi isso Oh não E agora o que eu posso fazer? Não deu muito bom não Olha o andar do Azinho De quem sabe que está indo para a derrota Vamos ter que pegar a bomba Vamos perder um Perdemos foi nenhum Vamos juntar todo mundo que dá para juntar aqui O D O E Opa Agora temos um M Vamos colocar esse Ezinho aqui E é tudo que eu tenho para a batalha Vou torcer para que isso dê certo gente Porque os caras estão muito bravos lá É mesmo com estratégia deu muito Caraca mano Os caras estão muito fortes galera Depois de algum tempo farmando Agora eu tenho dois O's para a batalha Será se nós conseguimos com dois O's contra eles? Espera Uma batidinha Não O meu O precisava dar pelo menos uma batida nele Mas na próxima rodada vai dar Por quê? Agora meu exército ficará muito mais forte Já que eu vou poder contar com mais As para preencher o time Oh não perdi nenhum Você é louco Estou com 12 A galera Vou perder um agora Adeus A Você foi um grande guerreiro Vou perder mais dois Nenhum 11 A 1 2 Fechou Agora tem que dar né Olha o tamanho do exército Que nós estamos indo Sobrou tudo Os meus carinhas Cheio de vida E nós conseguimos Vencer essa batalha GG time Oh esse aqui deu maior trabalho Olha eu fiquei um tempão aqui Agora eu vou fazer essa fileira daqui ó 37 mil 37 mil 40 Meu Deus do céu Olha pra isso galera 140 e poucos mil nesse troço aqui ó Pra mais 150 e poucos Eu vou pra 170 mil Pegar todo mundo que der aqui Levar pro time Ah não véi Sobrou só dois no final da parada Eita quanto M lá Estão se achando Vamos ganhar em todas Vai ganhar não filho Nós vamos acabar com vocês E agora eu quero fazer mais um P 8 14 Mais um Beleza Gastei tudo o meu dinheiro E bora pra batalha galera Oi cara tem um R lá rapaziada Que parada é essa E esse R aí irmão Foi pacita né A gente já percebeu Que as tropas que andam São bem mais fortes Que as tropas que atiram Ai não 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 Opa Não 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 Opa Não 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 Opa Não 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 Ai Vamos juntar tudo aqui ó D com D faz E Fechou É o que tem pra hoje E eu vou assim mesmo Sem mesclar eles Porque daí o cara tem que dar mais tiro Os cara tem que bater mais Ah vou perder galera O R é muito forte É louco Olha a vida do bicho O bicho é forte hein Eu tenho que tomar mais cuidado aqui Isso aí Esse é o cuidado que você quer tomar né Diana Deixa eu me matar de uma vez galera Porque não vai dar não Não pode Eu tenho que começar com a partida perfeita Nossa Tomei uma marretada ali véi Eu falo que tem que começar com a partida perfeita Eu tomo uma marretada Como assim Agora eu quero ver Se esse R vai ter potência Pra vir contra nós Rapaziada Do jeito que tá aqui tá bom Colocamos os outros 4 que faltavam Preenchemos tudo Será se dessa vez a gente consegue derrubar esse R Bate nele Vai ô Bate nele Ah não mano Nós vamos morrer pro CR de novo Nossa senhora meu amigo 21 A Passaram pro lado de lá A gente pode mesclar mais um e colocar aqui Vamos ver agora galera Vai ô Bate ô Não na verdade o ô não bate nem uma vez no R Esse que é o problema Se o ô bater uma vez no R A gente consegue derrotar ele Mas ele cai aos pés do R E o R fica pulando em cima dele Tirando sarrinho da cara ainda Peraí Se eu juntar esse ô com o ô Será que vai dar bom galera? Os nossos ós tiram 2.600 de força Porque são 2 E 17.600 de vida Então vamos ver como que vai ficar a junção de 2 Oh my god Deu muito bom 21.000 de vida Eu acho que agora a gente ganha Vamos ver a força do U Meu Deus O U quase dá hit kill nos bichos galera Olha pra isso rapaziada O U chegou e mostrou pra que veio meus amigos Chegou destruindo todo mundo Já deu galera Fica com Deus Obrigado por assistir mais uma vez Tchau Série completa na tela Acompanhando Tá bem legal Valeu